olá galera do xadrez cortei chesse no tabuleiro eu quero mostrar para vocês uma partida que eu achei na base de dados do lixesse e ela tem um resultado inesperado para aquele que joga defesa francesa vai adorar esse jogo aqui tá e se você não tá inscrito no canal se inscreva tá bom para dar uma força e vamos lá bom a defesa francesa é assim né as brancas abre com e4 as pretas e6 as brancas tentam controlar o centro né e jogando o peão d4 e as brancas as pretas d5 né então as brancas tentam controlar o centro e tal e agora também uma jogada muito tranquila cavalo c3 muito comum realmente e o jogador de pretas aqui já chega e já faz a variante das trocas tomou esse peão as brancas tomam o peão também de cavalo e as pretas jogam cavalo d7 ok e as brancas cavalo f3 desenvolvimento das brancas parece melhor que o das pretas né porque as pretas colocar esse cavalo aqui estrapalhando a saída do bispo esse bispo na francesa é meio complicado mesmo né bispo de casa branca branca né bom aí seguiu assim cavalo g6 gf6 né e aí o cavalo vai pra g5 olha que interessante o cavalo tá protegido pelo outro cavalo tal mas que será que ele quer fazer aqui né a ideia das brancas é realmente destruir o rock né quer fazer o rei se mexer então o que eles vão fazer bom as pretas continuam bispo e7 que se esse cavalo toma ele toma de bispo e os peões ficam com a estrutura intacta né mas aí as brancas que são muito egoístas e materialistas né isso e o jogador de pretas quer punir né as brancas vão fazer essa jogada sacrificam o cavalo em nome de as pretas perderem o rock né então as pretas tomam lógico né porque tá dando um garfo na torre na dama o rei tem que tomar né tomou aí as pretas as brancas cavalo g5 cheque de novo essa era a ideia e aqui o rei tem que tomar cuidado né se ele vier pra cá jogar o cavalo vem aqui é duplo e ganha a dama então o rei é obrigado a jogar em g8 e as brancas continuam com seu cavalinho aqui cavalo tal mais 6 atacando a dama bom agora a dama só tem uma casa para ela né que é e8 e pessoal olha que interessante as brancas agora já que esse peão ficou isolado elas querem continuar na sua sede de materialista né e pá duplo dama e torre olha eu já peguei essa partida tem oito partidas com esse mesmo esquema aqui na base de dados do lixés né não de grandes mestres de jogadores fortes né e que acontece nessa posição é que tem cinco vitórias das brancas tá porque o jogo tá ganho né parece que está ganho e três vitórias das pretas e o lance inesperado das pretas é o seguinte bispo b4 cheque mate porque é mate é um cheque duplo o rei tem que se mexer né porque ele tem que se defender da dama e do bispo e não tem como se você joga o bispo aqui a dama continuando no cheque você põe o bispo aqui a dama continuando no cheque então é cheque mate não é impressionante esse final aqui e cinco é jogadores de branca ganharam esse jogo tá porque o jogador de pretas não viu esse lance tá eu acho esse resultado muito inesperado muito estranho mesmo espero que tenham gostado dessa partida e no próximo jogo de pretas tenta jogar essa francesa contra seu adversário e até o próximo vídeo valeu